O Governo do Estado entregou hoje à Assembleia Legislativa o conjunto de propostas de mudança na tributação do Estado. Se aprovadas, as medidas devem começar a valer a partir do próximo ano e irão substituir a atual majoração do ICMS. O objetivo é diminuir o impacto da queda da arrecadação do próximo ano, que é estimada em R$ 2,8 bilhões. A reforma prevê a implementação da redução da alíquota básica do ICMS de 18% para 17% a partir do ano que vem. Também o número de alíquotas diminui de 5 para 2, de 17% e 25%, com previsão de revisão sistemática de benefícios fiscais. Outra proposta cria um sistema de devolução de imposto para famílias de baixa renda. Conforme o Palácio de Piratini, as mudanças ainda atingem um imposto sobre refrigerantes e leite, contribuições dos incentivos fiscais do vinho, cesta básica e insumos agropecuários. O ICMS no Rio Grande do Sul, com a nossa proposta, terá uma redução de R$ 1 bilhão no total. E essa proposta faz uma tributação maior no patrimônio do que no consumo. O que temos a segurança por uma série de itens que aqui constam, que já são de conhecimento, pelo debate que fizemos antecipadamente, vão dar maior e melhor condição de competitividade para a economia gaúcha, além de gerar ganhos de renda para a população de mais baixa renda. A reforma foi apresentada em três projetos. O Código de Boas Práticas Tributárias, o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária, nos conformes RS, e o terceiro, que aglutina os outros objetos de mudança na lei. No Portal do Estado, é possível simular o impacto das mudanças no ICMS em diferentes orçamentos, como das famílias, de motoristas de aplicativo e das prefeituras. Protocolada em regime de urgência, a reforma tributária terá 30 dias para ser analisada antes de começar a trancar a pauta da Assembleia Legislativa. A expectativa é de que ela seja apreciada até 16 de setembro. A presença de todos.